A série De Volta aos 15 estreou sua segunda temporada na plataforma recentemente. E a galera que não perdeu tempo e já maratonou no lançamento, começaram a questionar se a série terá uma terceira temporada. Nesse vídeo eu vou atualizar vocês sobre tudo o que sabemos até agora sobre a terceira temporada. São informações que acabaram de sair. Fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui muito bem informado. Vamos lá! Fala galera, beleza? A primeira temporada se tornou uma das séries favoritas pela galera, justamente por ser uma série muito boa e muito bem feita. E justamente por isso foi construído um hype gigantesco pra essa sequência. E o mais incrível de tudo é que essa segunda temporada conseguiu ser melhor que a primeira, o que é um sinal muito positivo. Mas e aí? Isso quer dizer que teremos uma terceira temporada? Bem galera, nessa segunda temporada, Anitta decide voltar no tempo mais uma vez, só que agora pra consertar a vida de sua irmã Luisa. O que ela não esperava é que Joel também descobriria sobre a viagem no tempo, depois de ter invadido sua conta no floguinho. E assim, também acabaria viajando no tempo. E aí, começou a confusão, com a protagonista descobrindo mais uma vez, que nem sempre é uma boa ideia mexer com o passado. A nova leva de episódios, assim como a anterior, devolveu ao público a adorável nostalgia com mais referências do início dos anos 2000, tanto em músicas e dramas adolescentes. Porém, mesmo com Anitta aparentemente tendo conseguido resolver os erros e deixar o futuro como deveria ser, se você parar pra pensar, a temporada encerrou com algumas pontas soltas. Claro que isso não significa que teremos uma terceira temporada. Pra falar a verdade, é mais provável que ela não aconteça. Já que De Volta aos 15 é baseada na saga de livros de mesmo nome da autora brasileira, Bruna Vieira. E de maneira geral, a série já adaptou a história completa dos livros da franquia. Agora, só se por acaso a Netflix queira dar uma sequência pra série por conta própria, contratando roteiristas para dar uma sequência à história de alguma forma. O que, na minha opinião, infelizmente, também é improvável. Isso só seria possível caso a segunda temporada fosse um sucesso fenomenal. Ou seja, tudo dependeria da aceitação do público. Mas até o momento que gravo esse vídeo, tudo indica que De Volta aos 15 realmente foi encerrado nessa segunda temporada, levando em conta a adaptação de todo o material original. E eu, particularmente, acredito que a galera ficaria ok com a série terminando nessa temporada. Mas se algum dia a Netflix decidir trazer uma nova temporada com um roteiro inédito, com certeza a galera amaria, já que eles acertaram e muito na construção de toda a história. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa segunda temporada? Na sua opinião, essa segunda temporada foi melhor que a primeira? Deixa seu depoimento aí embaixo que eu quero muito saber. E se você está conhecendo o canal hoje, se inscreva e deixe o like. Porque isso ajuda de verdade na propagação do vídeo e no crescimento do canal. Aqui, sempre estamos ligados em qualquer tipo de informação das suas séries favoritas. Por isso, é muito importante que você esteja inscrito aqui nesse canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações para você ser sempre alertado quando tiver vídeo novo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!